Oh, aleluia! Oh, meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! 16 anos após o início de tudo, sou muito grato a Deus pela mulher que se tornou linda por fora e como você está linda hoje. E mais ainda por dentro. Desconheço um coração mais simples, mais puro, mais doce e amável do que o seu. Desconheço. Sorte de quem tem você por perto. Tudo valeu a pena. Valeu muito a pena. Tchau, tchau!